Música Pois é galera, aparei aqui ó, o posto aqui né, esse é o posto do rei de Dom Pedro, Dom Pedro de Aparecida, a duta tá ali ó, né, essa passarela aqui ó, vamos subir por ela, né, o postão aqui ó, rei de Dom Pedro de Aparecida São, deixa eu ver que horas são, 9 horas 29 minutos, temperatura aqui em Aparecida do Norte, tá na casa dos 30 graus, 30 graus, hoje é domingo, o pessoal parado aqui ó, com certeza, alguns foram lá pra cidade né, e eu também, vou dar um pulinho lá, né, Tô com um agendamento meio folgado, hoje então dá pra, dá pra fazer um passeiozinho aí hoje né, fazer um tour ali por Aparecida, vamos fazer algumas gravações lá pra vocês, certo pessoal? Vamos mostrar aqui o restaurante, restaurante do posto rei de Dom Pedro, olha aí, né, restaurante lanchonete, vamos passando aqui por meio desses caminhões aqui, vamos ver onde é que tá o início da passarela, Eu parei aqui onde tá esse hater aqui pessoal, só que eu fiquei com medo A porta tá aberta, não dá pra passar aqui Opa, bom Então galera, eu parei aqui onde eles pararam, só que eu fiquei com medo de ficar preso aqui né, imagina, você para aqui, e aí depois da hora que você vai sair, você fica preso, não consegue sair ó, tá vendo? Eles pararam aqui, eles pararam aqui, os dois navios, só que um parou do lado do outro é mais fácil É gente, eu não sou muito fã de passarela não, tenho um, tenho um pavor de passar em passarela Mas vamos lá, vamos lá né, vamos subir aqui na passarela Sou meio cabreiro de passar nisso pessoal Sou muito fã de passarela não Nossa, vamos lá, vamos subir aqui né E essa outra passarela é de madeira ainda, olha, o piso dela é de madeira É um medo de passar, gente do céu É um medo de passar, acho obrigado As motossiátaias. Pois é gente, passei, mas eu sou cabreiro com passarela, depois que eu vi vários caminhões derrubando passarela, fiquei com medo desse trem, mas faz parte da vida né galera, faz parte. Isso aí pessoal, agora vamos lá então, daqui a pouco a gente volta a gravar novamente. Não sei se por aqui é um lugar mais perto ou não, mas estou indo por aqui. Olha aí galera. Olha aí. Olha aí. Olha aí galera. O posto lá atrás né, e a cidade está aqui ó, do outro lado. Ali ó, a torre da Basílica Velha já está logo ali ó. Vai bem longe, mas a gente vai na caminhada. Olha só. Estamos descendo aqui na caminhada pessoal ó, a Dutra ali em cima ó, eu vim de lá. e estamos indo para lá. Vou subir ali na Igreja Velha, vou assuntar como que está a passarela. E depois a gente desce para a Igreja Nova. Olha os Ben TV falando. Olha eles aqui ó. É. Únibus aqui tem um monte. Centro Municipal de Eventos aqui pessoal ó. Esse aqui é o Centro Municipal de Eventos de Aparecida. Olha o Morro do Cruzeiro lá em cima ó. E agora está aparecendo aí... Aqui vai. E agora está tudo bem? Eu quero ver com a gente lá fora. Nervos, man. Agora eu vou saber ai que eles faliam uma secação. Esesehen do céu em cima ó de mim lá. Permanente. Bem salvo. Saúde Sim shares. Pardãozinho A igreja está para cá, né? A igreja velha A velha está mais só você subir aqui e virar a primeira Segunda a esquerda E aqui a nova aqui Aí chega lá naquela esquerda, está aquela seta indicando Toda amarela, serve a nova Valeu, obrigado Tchembry Cri hat a esquerda Tchembry Tchembry Frodá Segunda a esquerda Mang homem 45 M Cup N qua 古 A igreja velha é lá pra cima Vamos dar um pulinho lá na igreja velha Depois a gente desce pra igreja nova Olha os bondinhos Olha a subidinha aqui galera Não é fácil não Olha a subidinha Olha a subidinha Chegando aqui pessoal Próxima igreja velha aqui Esqueza aqui Olha Esqueza aqui ó Esqueza aqui ó Agora vamos subir por aqui Sorvete ó sorvetão cinco reais Ó sorvetão é cinco reais Ó sorvetão Só paga cinco reais daqui Sorvetão é cinco Isso aí pessoal Chegamos aqui na Na Basílica Antiga Tá lotado aqui gente Olha só Olha só Tá lotado aqui gente E aí Tá lotado aqui gente E aí E aí E aí E aí Vai passar, não tem problema não. 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 A companhia dos três reis, pessoal. Essa é a praça da antiga basílica, antiga matriz, pessoal. Quem quer tomar uma aguinha gelada, vem aqui. Essa é a praça da antiga basílica, antiga basílica, antiga basílica, antiga basílica, antiga basílica. A companhia dos três reis, pessoal. A companhia dos três reis, pessoal. Vou colocar a máscara aqui, pessoal. Eu vou entrar dentro da igreja lá. ...de coleção em prol da APAID Aparecida por apenas 20 reais. Isso mesmo, apenas 20 reais. Sorteio pela Loteria Federal no dia 22 de dezembro de 2021. São 212 alunos que precisam de sua ajuda. Você pode adquirir também nas lojas Santos. ... ... ... ... ... Ah, isso! Eu não vou entrar não, tem muita gente Muita gente lá dentro Não vou entrar e entrar não Vou ficar devendo pra vocês A entrada dentro da Da igreja velha Não dá 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 Não dá